Tropa, falando sobre asil, você lembra desse projeto? Então, não morreu ainda, está na fase do testnet e chegou algumas atualizações desse projeto Então, quem quiser fazer, faça, que é bastante importante Lembrando que eles conseguiram arrecadar em torno de, aqui na CryptoHuck, 36 milhões de dólares de arrecadação E ele está com valuation, equivalente, o projeto está com valuation com valor de 500 milhões de dólares Cara, o projeto cresceu pra caramba, certo? Como vocês vão achar aqui no X, cadê? Aqui no X, certo? A galera que está junto com parceria, até a KuCoin, como você pode ver, a KuCoin está com parceria aqui com eles Então, galera, vamos lá Testnet, que está funcionando, eu vim aqui testnet Vou deixar o link pra vocês nos comentários, pra você vir aqui logo pra fase do testnet E como eu falei, vocês têm atualizações, tá vendo aqui? Aqui ó, atualizações aqui pra você seguir aqui, certo? No X, é muito fácil Você vai seguir aqueles aqui, certo? E aqui o Discord, já cliquei aqui no Discord já Pronto, e você vai seguir aqui, outra comunidade, certo? Que está, que tem parceria com eles, aí você vai estar seguindo, beleza? Pronto E aqui, a mesma coisa aqui, essa etapa, certo? De 500 XP Segue aqui, segue aqui E vai imitar um NFT aqui, beleza? Pronto Aqui, galera, quem não fez o staking, certo? O meu stake já validou Eu tive que fazer duas vezes a parte do stake Pra você ter ideia Certo? Então, quem não conseguiu ver essa oportunidade Vou deixar o link pra vocês na descrição Certo? Eu vou fazer um passo a passo, lá no último vídeo Sobre como fazer o stake, como pegar a faust e tudo mais Beleza? Pronto Aí, galera, é o seguinte Deixa eu botar aqui, ó Cadê? Ah, sim Entrei aqui Ah, o Discord até não está funcionando no momento Mas beleza Vem aqui, ó Bora validar isso aqui logo Pronto Get down Validar aqui na blockchain Vamos lá Vamos lá Pronto Com sucesso Pronto Validei com sucesso Depois eu espero só atualizar aqui pra mim estar Verificando isso aqui, beleza? E aqui eu tenho mais um NFT Aí, galera Esse aqui, ó Vou estar aclamando esse NFT aqui Certo? Mais um NFT pra coleção Pronto Com sucesso E todas as missões Como você pode ver aqui, ó Está com sucesso Com sucesso Certo? Ah, tem essa missão aqui, ó Pra participar Essa aqui é a missão Faltou essa missãozinha aqui, ó Isso aqui é o que? Ah, sim Isso aqui, ó Vamos lá Galera Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Isso aqui É pra fazer aqui A identificação Tipo um KYC Tá ligado? Colocar seu e-mail aqui Certo? Você vai receber um código No seu e-mail Eu vou lá receber esse código Pronto Já validei o código aqui É claro Minha carteira Vou utilizar minha carteira Lembrando que eu consegui Fazer o cadastro Aqui por aqui Através do e-mail Certo? E pronto Galera Tá aqui, ó Aí o que eu vou fazer? Clamar Beleza? Pronto Isso aqui é uma atualização bem legal Aí depois que você vem aqui, ó Claim Aperta no claim Certo? Você vai clamar esse NFT aqui Que é obrigatório você clamar esse NFT na sua conta Porque senão Você não vai estar participando Beleza? E aí você vai vir aqui, ó Dar o country Vai vir aqui, ó Meter um print Tirar um print Pronto Tirou um print E aí, galera Você vai postar Certo? Essa hashtag aqui, ó Lá Certo? Lá no X Com essa hashtag Com o print Com essa hashtag aqui Beleza? Para eles validarem que você fez tudo certinho Pronto Aí você depois disso Pronto Depois disso Você vai vir aqui novamente no Discord deles Certo? No Discord deles aqui, ó Você vai vir aqui na página do Discord Vai estar aqui em cima Beleza? Aqui em cima Tá vendo o mouse? Pronto Aí você vai vir aqui e botar a mesma coisa Vou botar o print Como você galera tá vendo, ó Ó Ó o print que a galera clamou em NFT Ó Aí ainda vai colocar aqui, ó O link, né? Onde você compartilhou lá no Twitter Tá ligado? O print e o Twitter Certo? Tudo certinho aqui com a hashtag e tudo mais Beleza? Aqui não precisa colocar a hashtag não Mas é só o link do Twitter lá Isso aqui já é bom Lembrando que quem colocar o print mais criativo Também você vai ganhar uma recompensa bem legal Do print mais criativo, né? Aqui a galera tá fazendo aqui, ó Colocou até uma parada aqui de uma imagem e tal Por trás Ó, o cara colocou aqui, ó Fez até um negocinho aqui Então, no print mais criativo aqui Galera vai tá ganhando um bônusinho bem legal Beleza? Pronto Isso aqui foi feito, certo? Isso aqui é a atualização Lembrando, cara Faça esse claim aqui, ó Faça esse claim Não deixe de fazer esse claim Porque, brother Pode dar merda se você não fazer esse claim Beleza? Então, pras pessoas que fizeram aqui o ser drop Muito legal aqui pra você fazer Lembrando que nós temos aqui Referência e tal Beleza? Tem a referência Tem os status Tem aqui a launch Pra você ter ideia A launchzinha aqui Pra você tá Vendo aqui Qual a sua pontuação Qual o seu rank E tudo mais Beleza? E aqui, ó Onde você trabalhou Pra você ter ideia Aqui, ó Só tem um Em junho Eu só entrei uma vez Nessa plataforma Então, tem que entrar direto Todos os dias Agora, galera Tem que estar todos os dias Beleza? Pra você ter ideia, ó Só tem duas vezes Que eu entrei nessa plataforma Então, vamos lá Tá interagindo mais Com essa plataforma Pra depois você não ser Se bill Tá bom? Pra você Ser apresentado como boot Então, é isso aí Tamo junto É só o começo E valeu!